Vereador Gilberto Leme Soares Indica ao seu prefeito que seja construído um campo só site e uma academia ao ar livre na área localizada na avenida Getúlio Vargas próximo ao supermercado Rondelli e estádio Tomatão no bairro Monte Castelo Indica ao seu prefeito que seja feita a campanha municipal a fim de conscientizar e sensibilizar a população sobre a importância de construir calçadas bem como recuperá-las e mantê-las em bom estado de conservação Vereador Ailson Cruz Indica ao seu prefeito que sejam construídas arquibancadas, vestiários, uma academia popular e um poço artesiano no campo de futebol do bairro Luiz Eduardo Pedido de providência que solicita ao seu prefeito junto à Secretaria de Esportes para a realização da terceira Copa de Futsal dos Internos do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, edição 2015 Vereador Iuri Datajon Indica ao seu prefeito a implantação de postos de saúde no bairro residencial Castelinho Vereador Juvenal Etelvina Indica ao seu prefeito que seja colocado um painel de horário de ônibus nos bairros de Teixeira de Freitas Indica ao seu prefeito que sejam instaladas várias lixeiras na Praça Caravelas, situado no bairro Vila Vargas Vereador Adalgiso Jardim Indica ao seu prefeito que reestabeleça os serviços de publicação do Portal da Transparência da Prefeitura Vereador Adriano Souza Indica ao seu prefeito a substituição das cadeiras de plástico do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas Moção de congratulação ao Sr. Cléder Soares Sampaio Vereador Erlita Freitas Indica ao seu prefeito que firme convênio com a Uneb para viabilizar projeto de economia solidária no bairro Liberdade Vereador Milton Rezende Indica ao seu prefeito que seja instalado um redutor de velocidade na rua Equador em frente ao estabelecimento de nome Luciane Cabeleireira no bairro Liberdade Indica ao seu prefeito que seja realizada a obra de infraestrutura com arborização e canteiros na ladeira do bairro São Lourenço que dá acesso ao bairro Liberdade Vereador Ariston Pinheiro Indica ao seu prefeito a compactação e revestimento asfáltico das ruas do bairro Portal Sul Moção de pesar pelo falecimento do Sr. Adoáculo Cardoso de Souza Vereador Tomires Barbosa Projeto de Lei do Legislativo 25 barra 2015 disciplina a instalação de faixas elevadas para a travessia de pedestres em frente às escolas do município e da outras providências Projeto de Lei do Legislativo 26 barra 2015 determina a fixação obrigatória nos locais e nas condições que estabelece a lista dos medicamentos disponíveis para entrega na Rede Pública Municipal de Saúde e da outras providências Vereador José Vicente Pedido de providência que solicita ao seu prefeito que seja feita a retomada e conclusão das obras da Rua Jesuíta no bairro Tancredo Neves Vereador Joanilton Rodrigues Pedido de providência que solicita ao seu prefeito que seja feita a reorganização das vias do bairro São Lourenço Vereador Edinaldo Rezende Pedido de providência que solicita ao seu prefeito a reforma e revitalização da praça localizada na Avenida Santos Dumont no bairro Nova América Moção de congratulação a nova presidente do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa a senhora Mayuri Alves Vereador Agnaldo da Saúde Projeto de Lei do Legislativo 27 barra 2015 Proíbo o abandono de animais domésticos ou domesticados em logradouros públicos ou em áreas particulares e da outras providências Câmara de vereadores de Teixeira de Freitas Transparência e Cidadania Acesse o nosso site Camarotf.ga.gov.br